E aí, pessoal inteligente, tudo bem? Nesse vídeo aqui eu vou responder uma pergunta que me fazem direto lá no Instagram, que é Luciano, por que você não investe em CDB? Tá bom? E eu vou mostrar nesse vídeo aqui por que eu não invisto em CDB, em LCI, em LCA, enfim, em todos os títulos privados. E olha só, aqui nesse canal a gente fala sobre isso, a gente fala sobre inteligência financeira, a gente fala sobre investimentos, a gente fala também sobre desenvolvimento pessoal, né? Porque quando a gente se desenvolve, a gente desenvolve também a nossa vida financeira. E é isso que eu ensino também lá no grupo de inteligência financeira, tá bom? E olha só, eu vou explicar aqui por que eu não invisto em CDB. Isso não quer dizer que você não deva investir. Eu vou explicar o meu racional, eu vou responder a pergunta que me fazem muito frequente lá no Instagram. Inclusive, se você não me segue lá no Instagram, aproveita para seguir agora mesmo, arroba Luciano Fernandes IF, tá? Lá tem muito conteúdo e muita interação, a galera me faz pergunta e eu respondo por lá, tá bom? Bom, vamos lá então, é o seguinte, a primeira coisa que a gente tem que entender, se você não sabe, é o que é um CDB, tá bom? O que é um CDB? Bom, é um investimento de renda fixa, tá? Que é oferecido pelos bancos, pelas instituições financeiras, melhor dizendo, aqui no nosso país, né? E ele tem algumas características, tá? Que a gente vai falar aqui sobre elas, tá? E assim, CDB significa Certificado de Depósito Bancário. E na prática, o que você precisa saber é que você está emprestando seu dinheiro para o banco, para ele fazer alguma coisa com o dinheiro e depois ele te devolve por um tempo. A gente vai falar sobre isso também, tá? Então a primeira coisa é isso, o CDB é um investimento de renda fixa onde você empresta dinheiro para o banco e ele vai te retornar com juros depois, tá? Agora, nós vamos ter que entender agora três coisas antes de eu te responder essa pergunta. A primeira coisa que nós vamos entender aqui é o seguinte, Sabe o tripé dos investimentos? Eu já falei algumas vezes aqui no canal sobre isso, tá? Se você me acompanha aqui no canal, você já viu eu falando sobre isso alguma vez. Mas o tripé dos investimentos são as características que todo tipo de investimento tem, seja ele financeiro ou não, tá? Mas quais são essas características? Rentabilidade, segurança e liquidez, tá? Sempre. Rentabilidade é quanto vai render esse investimento, tá? Segurança é o risco de você perder, né? O quão seguro você está. E a liquidez é o quanto você consegue tirar esse dinheiro, o quanto que você consegue tirar, o quão rápido você consegue tirar, liquidar, né? Transformar em dinheiro aquele investimento. Tem investimento que você consegue no mesmo segundo, tem investimento que você não pode tirar. Então é o máximo de liquidez e o mínimo de liquidez. E você sempre tem que considerar essas três características quando você for tomar uma decisão de investimento, entendeu? Você tem que pensar, cara, o que eu quero? Ah, porque você nunca vai ter as três no mesmo investimento. Você nunca vai ter alta rentabilidade, alta segurança e alta liquidez. Claro que não. Esse investimento seria o investimento perfeito e ele não existe, tá bom? Então você vai ter que abrir mão de um. Ou você abre mão de liquidez, deixa ele lá mais tempo pra render mais. Ou você abre mão de segurança pra também render mais, entendeu? Então você tem que entender isso primeiro, tá? O segundo ponto que a gente tem que entender aqui é o conceito de renda fixa, tá? Pra eu poder explicar por que eu não invisto em CDB. O conceito de renda fixa, eu dei uma palhinha no inicio do vídeo, que é empréstimo. Quando eu estou falando de renda fixa, eu estou falando de empréstimo. Toda renda fixa é um empréstimo. Você está emprestando dinheiro para uma outra parte e essa outra parte, depois de um tempo, vai devolver esse valor pra você com juros, tá bom? Então, tem um empréstimo, tem um tempo pré-determinado e tem uma taxa pré-determinada, tá bom? Então, você empresta lá dinheiro pro seu amigo. Aí o seu amigo diz, tá bom, eu vou te devolver daqui a seis meses e vou te pagar 10%, né? Como juro total. Legal, se você emprestou mil reais, você já sabe que daqui a seis meses ele vai te devolver mil e cem reais, né? 10%. Então, renda fixa é um empréstimo. Neste caso, como eu já citei, CDB, LCI, LCA, você está emprestando dinheiro para o banco, beleza? E o terceiro ponto que a gente tem que entender aqui é a minha estratégia. O meu conceito de investimentos, a minha filosofia de investimentos, isso você vai ter a sua, você vai concordar com a minha ou não. Então, este ponto é, pra mim, tá? Para mim, a renda fixa serve para segurança. É aquela parcela da carteira em que você quer estar mais seguro, você não quer ficar vendo variar aquela parcela da carteira. Na renda variável, na bolsa de valores, que a gente ensina bastante aqui no canal também, você vê variar, aquilo ali está variando, né? É a parcela da sua carteira que você quer ver variar e não tem problema. Agora, tem uma parcela da sua carteira que você não quer ver variar, você não está disposto a isso. E essa parcela vai depender da sua estratégia. Pode ser 50%, pode ser 25%, pode ser 80%, pode ser 100% se você é conservador e só quer investir em renda fixa. Então, para mim, renda fixa é igual à segurança. Renda fixa já foi boa para a rentabilidade no passado. Eu estou gravando esse vídeo aqui em 2020, mas em 2015, por exemplo, a gente conseguia ter uma rentabilidade legal na renda fixa. Em 2016, o Brasil era o país da renda fixa, era uma farra da renda fixa. Hoje não dá. Hoje a Selic, que é a taxa básica de juros da nossa economia e que, portanto, é parâmetro para os investimentos de renda fixa, hoje, em julho de 2020, ela está em torno de... ela está 2,25% ao ano. Tá bom? Então, isso é muito baixo. Você não tem que estar pensando em rentabilidade aqui, você tem que estar pensando em segurança. Essa é a minha opinião. A rentabilidade, eu vou lá para a renda variável. Tá bom? Renda fixa, eu penso em segurança. E é isso que eu ensino com meus alunos. E, cara, cada um deles pode tomar as suas decisões lá. Tá bom? Então, vamos lá. Por que eu não invisto em CDB, LCI, LCA? Tá? CDB é Certificado de Depósito Bancário, LCI, LCA são outros títulos privados, outros tipos de investimento em renda fixa que você também empresta dinheiro para o banco, mas aí ele tem que emprestar para algum lugar. Se você está comprando uma LCI, ele vai ter que emprestar para o mercado imobiliário, e se você está comprando uma LCA, ele vai ter que emprestar para o mercado agrário. Entendeu? Então, tem uma definição para onde ele vai emprestar. Quando você empresta o seu dinheiro para o banco comprando um CDB, né? Então, o banco pode emprestar o seu dinheiro da forma que quiser. E é assim que o banco ganha dinheiro, né? Parêntese aqui. Poxa, você empresta dinheiro para o banco, o banco te paga lá bem pouquinho, tipo 2, 3% ao ano, e ele empresta no cheque especial a 10% ao mês. Não tem como não ganhar dinheiro assim, né? Então, esse é o negócio do banco, esse é o jogo do banco, se chama Spread Bancário, e é assim que os bancos enriquecem, né? Bom, então, agora você vai entender por que eu não invisto. Vamos para as três perguntas que a gente fez aqui. Tripé dos investimentos. Vamos analisar o CDB sob a ótica do tripé dos investimentos, tá? Rentabilidade. Bom, o CDB, ele pode ter uma rentabilidade melhor do que a taxa básica de juros da nossa economia, que é a taxa Selic, que como eu disse, hoje está em 2,25% ao ano. O CDB, ele geralmente é expresso, a rentabilidade dele é expressa em porcentagem do CDI. Então, vamos lá. Se um CDB rende 100% do CDI, ele rende exatamente o CDI. O que é o CDI? Ele é primo ali da Selic, tá? Hoje a Selic está em 2,25%, o CDI está em 2,15%. Ele é sempre um pouquinho mais baixo do que a Selic, tá? Sempre, sempre. E ele é diário, ele vai sendo atualizado diariamente em cada dia útil. Então, se você está comprando o CDI hoje, ao ano está 2,15%. Você compra um CDB que rende 100% do CDI, então você está comprando um investimento que vai te render 2,15% ao ano, tá? Mas aí você encontra CDBs, não no bancão, né? No bancão, você encontra CDBs ruins que rendem 84%, 85% do CDI no máximo. Mas numa corretora que reúne várias instituições financeiras ali oferecendo CDB, você vai encontrar CDBs que pagam 110, 115, 120, 125, 130% do CDI. Você encontra, tá? Então, você pode ter uma rentabilidade um pouquinho melhor do que a renda fixa. Do que o Tesouro Selic, por exemplo, tá? E certamente melhor do que a poupança que rende 70% da Selic. Bom, segurança, aqui é um ponto importante, tá? O CDB, ele tem a segurança, a garantia do FGC. O que é o FGC, Luciano? É a sigla para Fundo Garantidor de Crédito. É uma instituição privada aqui do nosso país que ela tem como objetivo garantir alguns investimentos de renda fixa de outras instituições privadas, tá? O FGC, ele foi criado pelos próprios bancos, pelas próprias instituições financeiras que se juntaram e disseram assim, ó, galera, vamos se juntar aqui e vamos depositar um dinheiro num fundo. E esse fundo vai servir para cobrir os investimentos dos nossos clientes se um de nós quebrar, entendeu? Basicamente é isso. Estou contando uma história para você entender aqui. Mas basicamente é isso. Nós vamos garantir esses investimentos de renda fixa. São alguns tipos de investimentos, tem outros que não têm essa garantia. Então a gente está acostumado a falar nos investimentos, ah, tem garantia do FGC? Poxa, não tem garantia do FGC, tem. Cara, isso é uma segurança a mais, tá? Mas você vai entender que aqui há um problema sério. Por quê? Porque o FGC, ele tem um valor X lá a depositar naquele fundo. E ele vai segurando vários tipos de investimentos de várias e várias instituições financeiras. E hoje, em 2020, o valor que o FGC tem no fundo, ele cobriria apenas 3% de todos os investimentos que ele segura, que ele garante. Ou seja, se numa situação hipotética, maluca, que todas as instituições financeiras do nosso país quebrassem numa crise absurda, eu sei que isso não vai acontecer, mas se acontecesse, tá? O FGC só conseguiria garantir 3% do valor. Então, reparem que há uma garantia, sim, em ter, tem essa garantia do FGC que cobre o seu investimento, mas também não é uma garantia 100%, porque se várias instituições quebrassem, não teria como. Não precisa nem ser todas. Se várias instituições quebrassem ao mesmo tempo, ele já não teria como garantir, porque ele só tem 3% do valor lá. Então reparem que em segurança, tem uma segurança mais ou menos aí, tá? E liquidez? Bom, liquidez também não é algo tão bom assim nos CDBs. Por quê? Existe aquele CDB com liquidez diária, tá? Aí é diferente, não é o CDB normal. O CDB que tem liquidez diária, ou seja, você pode retirar os investimentos todos os dias, esse é um CDB diferenciado que rende menos, lembra? Não tem café grátis. Ganhou um pouquinho em liquidez, perdeu em rentabilidade. Você vai conseguir hoje no máximo ali 100% do CDI, 102% do CDI, tá? Esse é o tipo de investimento que serve para colchão de emergência, para reserva de emergência. Se você não sabe sobre reserva de emergência, eu vou deixar um vídeo bem completo aqui no card aqui em cima que eu fiz sobre reserva de emergência pra você, tá? Então olha só, os CDBs que tem liquidez diária vai render isso daí. Mas o CDB que não tem liquidez diária, ele normalmente tem uma data de vencimento. Normalmente ali é dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos, até sete anos tem, tá? E nesse, normalmente a ideia é você retirar o dinheiro lá no final, lá na data de vencimento. Então depois de três anos, quatro anos, tá? Mas você não, eu posso tirar antes? Pode, mas você vai pagar por isso. Não tem café grátis. Você vai pagar por isso. A instituição financeira vai cobrar um prêmio, um ágil pra ela, porque você está retirando o dinheiro antes. Você não está cumprindo o combinado. Você comprou um investimento que deveria ficar lá por três, quatro, cinco anos e você resolveu tirar antes. Então você já não tem uma liquidez legal. Você até tem, mas perde dinheiro. Então já é uma liquidez que não é liquidez, né? Então reparem aqui. Rentabilidade rende um pouquinho mais que esse LIC, mas não é muita coisa. A segurança tem uma segurança, mas também essa segurança é mais ou menos. e a liquidez também, você até pode tirar umas pérdidas de dinheiro. Então, você percebe aí na primeira, só porque eu já não invisto em CDB, só no primeiro ponto, o tripé dos investimentos. O segundo ponto, tá? Renda fixa é o empréstimo. Empréstimo pra quem? Neste caso, do CDB, para o banco. Então, eu ao emprestar dinheiro pro banco, eu estou contribuindo para o banco emprestar dinheiro para outra pessoa a 10% ao mês no cheque especial e ganhar dinheiro em cima dessa pessoa, tá bom? Eu sei que é um negócio do banco e tá tudo bem, mas eu prefiro não fazer isso, tá bom? Eu prefiro não deixar o meu dinheiro rendendo pouco pra aquela pessoa que eu emprestei dinheiro ou aquela instituição ganhar muito mais. Então, reparem que é um ponto meu, tá? E a terceira coisa aqui que eu falei, que é a minha estratégia pra renda fixa, pensa, se a minha estratégia é buscar rentabilidade na renda variável, então, na renda fixa, eu vou buscar segurança. Então, eu vou buscar aqui, na parcela de renda fixa, o investimento mais seguro que existe no Brasil. E qual é esse investimento? É o CDB? Não, você acabou de ver aqui que tem essa garantia do FGC aí, que é mais ou menos, né? Então, é o tesouro direto. É o tesouro direto, sim, que é o investimento mais seguro do país, porque ele tem uma garantia superior ao FGC. Ele tem uma garantia pública, ele tem uma garantia do governo. E eu sei que você tá pensando aí, Luciano, o nosso governo tá louco? Pois é, mas nunca houve, nunca aconteceu na história aqui do Brasil de dar calote na dívida pública, ou seja, nos títulos públicos no tesouro direto, tá bom? Então, isso não aconteceu. Pode acontecer? Pode, tá bom? Não existe investimento que é 100% seguro, mas é o mais seguro do país. Então, se eu quero renda fixa, eu quero segurança, eu vou pro tesouro direto, tá? Não tem por que eu ficar buscando rentabilidade no CDB. Ah, Luciano, mas olha só, tudo bem, eu não tenho a garantia do governo, mas tenho a garantia do FGC, né? Então, eu abro mão de um pouquinho aí da segurança pra ganhar mais rentabilidade. Então, eu vou lá e vou comprar um CDB que rende 130% do CDI. Vou ganhar muito mais, é 30% a mais. Olha só. Agora, antes de gravar esse vídeo, eu entrei nas corretoras que eu tenho acesso ali, que eu tenho conta, e busquei o CDB com maior rentabilidade sendo ofertado neste momento. E o CDB que eu achei lá, era um CDB que rende atualmente 142% do CDI. Cara, foi o maior CDB que eu já vi, na verdade, porque o máximo que eu tinha visto era 138. E agora eu vi um CDB ali que tá rendendo 142% do CDI. Nossa, é 42% a mais. É, mas olha só, é 42% a mais do CDI. Lembra no início do vídeo que eu falei quanto rende o CDI? Rende 2,15% ao ano. Então, se nós estamos falando de 2,15% ao ano, vamos fazer 42% deste valor. Quanto que dá? Eu anotei aqui, isso dá 0,9% a mais no ano que você vai ganhar. Tá bom? Você tá comprando, ó, CDI 2,15. Você tá comprando 142% do CDI, você tá ganhando 3,05% ao ano. Ou seja, nós estamos falando de menos de 1% ao ano. Nós estamos falando de 0,9% ao ano. Você está disposto a correr esse risco de ter a garantia do FGC e não do governo por 0,9% a mais ao ano. Não é um mês, é ao ano. Entendeu? 0,9% ao mês, você consegue muito mais facilmente, ao ano, desculpa, esse 0,9% você consegue muito mais fácil na Bolsa, mas muito mais. Entendeu como não tem que ficar cheio de cri-cri aqui, ai, é 130% ou é 136% ou é 140%. Não faz diferença nenhuma, né? Cara, isso é muito pouco. Você vai ganhar muito mais na Bolsa de Valores, na renda variável. Então, mantenha seguro aquela parte que você quer no investimento mais seguro do país. Isso é uma indicação? Não. Essa é a minha estratégia. Pra mim, pra mim, em renda fixa, atualmente só existe uma, que é tesouro direto. Tá bom? Ah, Luciano, eu não sei o que é tesouro direto. Então, vou deixar um card aqui em cima. Tesouro direto pra iniciantes, um vídeo meu aqui do canal pra você entender o que é o tesouro direto. Pra mim, só existe ele de renda fixa hoje. O resto é coisa que o banco inventou pra tirar seu dinheiro. Entendeu? Então, e olha, e tem uma coisa também. Se você tá querendo comprar esse CDB que paga 142% do CDI, se ele tá oferecendo mais, vou falar pela terceira vez no vídeo, não tem café grátis. Se ele tá te oferecendo rentabilidade maior, é porque é uma instituição financeira menor, que é mais arriscada, portanto. Ah, Luciano, tem a garantia do FGC. Sim, mas você quer botar em algo que tem mais risco de quebrar? Então, quanto menor a instituição financeira, maior a porcentagem do CDB que ela vai te oferecer. Por quê? Porque ela tem que atrair cliente. Se ela oferecer a mesma coisa do que aqueles grandes, cinco grandes bancos do país, você iria comprar o CDB lá com eles? Não. O bancão dos cinco grandes, ele oferece um CDB que rende 84% do CDI. Enquanto ele tiver gente comprando esse CDB, ele vai continuar oferecendo. Então, são os bancos maiores, mais sólidos, mais seguros. Portanto, agora, se tem uma instituição financeira bem menor que tá te oferecendo 142, bom, aí você vai. Mas saiba que está correndo um risco bem maior, porque é uma instituição que tem menos tempo, é muito menor e que não tem toda a solidez desses grandes bancos aí. Tá bom? Então, perceba aqui por que eu não invisto nos três pontos. O CDB não é. Isso vale para LCI e LCA também, tá? LCI e LCA, eu esqueci de falar no início do vídeo, eles têm uma diferença que eles são isentos de imposto de renda, tá? Mas, como são isentos de imposto de renda, eles também, normalmente, entregam uma rentabilidade menor. Você consegue comprar LCI e LCA ali que paga 70%, 75% do CDI. Tá bom? Então, por que investir em CDB? Na minha visão, atualmente, 2020, não faz sentido nenhum. Se eu vou buscar segurança, eu vou pro Tesouro Direto. Se eu quero rentabilidade, eu vou pra Bolsa de Valores. Então, mostrei pra você aí. Ah, Luciano, mas eu gosto de CDB porque eu me acostumei. Tá bom, procure um... faça aí uma balança entre a segurança, não vai comprar aquele da menor instituição, aquela que tem mais risco de quebrar, e também não vai comprar o do bancão lá. Procure instituições financeiras que tenham já uma certa solidez e que ofereçam um CDB um pouquinho melhor. Mas, como eu falei, eu não invisto e se você quiser também, você pode não investir. Tá bom? Entendeu aí? Gostou do vídeo? Se você gostou do vídeo e se esse vídeo fez sentido pra você, então aproveita e compartilha pra alguém que também tá querendo saber desses conhecimentos. Aproveita também e dá o like aqui. Quando você dá o like, não é pra mim, tá? É pro YouTube mostrar pra mais pessoas. Ele vai entender que esse vídeo é bom e ajuda as pessoas. Tá bom? Se você ainda não tá inscrito no canal, tá vendo? Vem aqui sempre assistir os vídeos e não se inscreve. Inscreva-se ali, ativa o sininho, que assim o YouTube vai te avisar de quando eu estiver postando novos vídeos aqui. Tá bom? E se você quiser aprender a investir de verdade, aprender a investir de verdade, olha só, tem uma oportunidade agora, que do dia 10 a 17 de agosto, agora de 2020, vai tá rolando a nossa série online gratuita Aprendendo a Investir. Uma série onde eu vou te mostrar pra você ali em três aulas gratuitas o meu método. O método que eu uso pra ensinar as pessoas a investir, tá? O método que já transformou a vida aí de mais de duas mil pessoas, dois mil alunos que a gente tem lá. Tá bom? Então se você quiser, eu vou deixar o link aqui na descrição. Já falei pra você me seguir lá no Instagram, arroba Luciano Fernandes IF. Você pode também entrar no canal inteligente, o nosso canal do Telegram, que é gratuito também, tá bom? Tudo gratuito. Tudo isso aqui é gratuito que eu tô falando pra você. Onde você vai poder também ter insights e aprendizados sobre desenvolvimento pessoal, inteligência financeira e investimentos todos os dias. Beleza, gente? Então, pense aí. Pense agora pra você se vale a pena você efetivamente investir num CDB pra sua carteira ou não. Pensa nisso. Seja inteligente. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho